Sete horas da manhã e eu tô chegando aqui para as coreografias com o mestre, meu amigo, ator, coreógrafo do filme, o Nicolas, um cara extremamente doce e sereno, mas extremamente profissional, meu amigo queridíssimo. Dois por cima, três por cima, aqui você dá com o chute aqui, velho. Vai lá para trás e você coloca com o chute, vai aí. A cabeça é legal, eu gosto. O outro lado. Ajoelhou, só ajoelhar. Ajoelhou. Isso. Chutou. Chutou. Dá um chute na sua cara. Você tá lá, deu chato, ó. Calma, vamos fazer. Vai, 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 vai. Três, quatro, cinco. Fala assim, ó. Hã? 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 A CIDADE NO BRASIL